Você esquece todas as palavras que você aprende em francês? Eu me chamo Elisa Tuchon-Fingerman, eu sou a criatriz com Elisa e hoje nós vamos colocar em ação o seu francês. Hoje a gente vai ver 5 dicas de como não esquecer mais as palavras que você aprende em francês. São 5 dicas básicas que você vai anotar e vai começar a colocar em prática agora mesmo. Primeira dica super básica e que você já cansou de me ouvir falar, anote. Se a gente só escuta, a gente não fixa o que a gente aprende. Então anote, mesmo que seja no celular, no computador, no tablet, mas de preferência com papel e caneta num caderno, onde você possa voltar, anote essa palavra. Até porque fazendo isso você vai ver que a relação entre o que está escrito e o som muitas vezes é diferente do que você imaginaria em português. Então isso é um processo fundamental para que quando você encontra essa palavra escrita, você saiba como falar. Segundo ponto, repita em voz alta. Repita várias vezes a mesma palavra em voz alta para que você realmente fixe a sonoridade dessa palavra. Se você não fizer isso, se você falar uma vez só, provavelmente a sua musculatura não vai ter se habituado. E muitas vezes o nosso corpo aprende um movimento antes da gente entender ele racionalmente. Ou seja, que o fato de você repetir ela em voz alta várias vezes vai fazer com que a musculatura da sua boca e de todo o seu aparelho fonativo consiga decorar o movimento que ela precisa fazer e fica mais fácil de você lembrar o que é essa palavra. Deca, ó? Terceiro ponto. Use a palavra. Parece besteira o que eu estou falando, mas você precisa colocar em prática. Para você fazer isso, eu vou sugerir que você comece usando sete vezes em contextos diferentes a mesma palavra ou expressão. Você vai escrever, falar e usar ela como se você estivesse criando sete situações diferentes para usar essa palavra ou essa expressão. Assim, você corre muito menos risco de esquecer depois da aula ou de esquecer logo depois que você aprendeu. Agora vamos ao quarto ponto. Torne essa palavra ou essa expressão visível. Como que você faz isso? Claro que escrever já é tornar a palavra visível. Só que você também pode criar imagens realmente, cores, colagens, uma fotografia, algo que te faça pensar nessa imagem. Isso vai fazer completamente diferença na hora de você lembrar, porque você vai associar com a imagem e vai lembrar então da palavra que você associou. E a nossa última dica, espalhe a palavra pela casa. A sua família pode achar isso bem esquisito. Ou os seus amigos com quem você divide a sua casa. Mas você fazendo isso, você vai encontrar a palavra quase a cada virada de cabeça que você der. Chegou no banheiro, encontrou a palavra. Chegou no quarto, encontrou a palavra. Dentro da geladeira, lá está a palavra. Dessa forma, você não vai mais esquecer essa palavra. Ça marche? Bom, eu queria dedicar esse vídeo à minha aluna Ingrid, que faz maravilhosos desenhos e ela coloca as palavras que ela tem aprendido em francês. E um beijo também super especial para o meu seguidor fiel, Mário Coutinho, e ao novo seguidor, Oseias. Gros bisous e à bientôt. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!